Meu nome é Claudinei Souza, tenho 44 anos, moro no Paraná. Curado do câncer desde 26 de 10 de 2013, tive um chondrosarcoma gra 1. Em 2013 descobri que estava com câncer, que tinha um chondrosarcoma gra 1, um câncer no osso, maligno, agressivo, resistente a quimia rádio, o qual foi me proposto uma experiência, pois o tumor estava muito grande, muito avançado e não tinha como fazer essa cirurgia. Então o médico me propôs fazer uma experiência, onde poderia dar certo, poderia não dar. E seria uma cirurgia grande, mutilante, o tumor estava enorme, com 32, 26, 12. O chondrosarcoma, ele é agressivo, maligno, resistente a quimia rádio. Então me propôs uma experiência e a qual o resultado está aqui. Hoje completando 10 anos curado do câncer. 26 de 10 de 2023, completando 10 anos curado do câncer. Eu venci o câncer e eu sou prova viva que Deus cura e faz milagre. Graças a Deus e a medicina do Hospital de Amor de Barretos, estou aqui. Obrigado a todos, obrigado ao Dr. Vinícius de Lima Vazquez, do Hospital de Amor de Barretos, médico oncologista, o qual me propôs essa experiência. E graças a Deus e a medicina, eu estou aqui, dando o meu testemunho de 10 anos curado do câncer. Sou a primeira experiência, primeira M4 no Brasil, onde foi realizado essa M4 que retirou todo o quadril esquerdo e parte do fêmur. Não tenho prótese, perna ligada apenas em nervos, músculos e vasos femurais. Vou ficar de muleta enquanto eu viver, mas já é, estar de muleta hoje é lucro. Para quem poderia nem estar aqui hoje dando testemunho de 10 anos curado do câncer. Graças a Deus e a medicina estou aqui, comemorando hoje 10 anos curado do câncer. 26 de 2023, 10 anos curado do câncer.